Nunca imaginei que poderíamos ter tantos problemas nessa família. Mas Vitória não perde por esperar. Eu vou ter que resolver com Ulisses esse mal entendido. Pois nesta sexta, 5h20 da tarde... Eu quero que você volte, infeliz. A minha irmã está grávida. Eu tenho namorada. Isso não me interessa! Volta logo, infeliz! Alessandro vai ter uma surpresa desagradável. Por que tem uma foto da minha mulher no seu celular? Sua mulher? Sortilégio. Sua mulher?